Vai denunciar a atoa aí mesmo, mano. Só falei a moça do Netflix. Só falei a verdade aí pra você, beleza? O que foi? O que foi, Alamos? Só falei a verdade! O que foi, Alamos? Bora com a gente. Nossa, esses caras do Egito invadindo aqui, cara. Tem mais um cara da Butress aqui também. Tem os corda aí, man? Alguém tem corda aí? Eu tenho corda, eu tenho corda. Pega a corda aí. Tá grande, sem pomoda mesmo. Pega a corda aí. Chega aí, pega ele aí. Entra aí, entra aí. Entra aí, pô.